Olá galera, aqui é a Tiesca, estamos de volta com o LEGO Fortnite aqui no canal e como vocês podem ver o nosso centro aí da vila está brilhando porque nós já temos a capacidade aí de passar para o próximo nível e estávamos faltando só alguns itens, que era o mármore no caso que eu fiquei de voltar em off lá na caverna para pegar mais mármore e eu fui, peguei mais mármore e agora só nos resta aprimorar aqui nossa vila, né? então olha só, a raiz estava mármore, ok, e nós vamos liberar mais um espaço de habitante, que era o principal que eu estava querendo aqui, né? porque um novo habitante vai nos ajudar demais, olá a galera veio comemorar aqui, bora dançar, cadê a dancinha? bora, eu não tenho muita coisa aqui galera, porque eu estava sem jogar, né? Fortnite, não tem muita coisa aqui, não tem muita dancinha e tal mas beleza pessoal, e agora nós temos que dar uma olhada na verdade, o que a gente precisa para o próximo aprimoramento então a gente tem raízes e chapa de granito, que é tranquilo de fazer, a gente tem raízes e a gente tem aí a chapa de granito cara, já posso upar aqui se eu quiser, produção refinada, pedreira, desitem de construção, liberou mais algumas coisas, aqui dessa parte não liberou nós tínhamos liberado no episódio passado o quebrador de pedra, que justamente vai fazer aquela placa de mármore, placa de granito já tem algumas placas de granito aqui pronto, mas a gente vai colocar mais, olha só eu já fui construindo aqui para adiantar, né? para ficar mais fácil aliás, eu já peguei um monte de placa de granito aqui, mas não vai ser suficiente ainda, calma lá, bora vamos mandar fazer tudo aqui mesmo pelo jeito a gente vai precisar agora bastante mas nós também temos que subir aqui, né? o XP, entre aspas, da vila, tá? mas bom, eu já consigo é... colocar mais uma cama, né? mais uma caminha eu tenho que fazer, começar a fazer as casas decentes aqui, né galera? começar a fazer as casas decentes para a galera vamos ver se a gente liberou casa nova ó, a gente liberou umas casinhas aqui bem bonitinha é, só que usa bastante madeira aí eu vou ter que estar pegando mais madeira acho que eu vou estar fazendo uma live em breve para poder armar recursos então fiquem ligados sigam lá na roxinha para não perder, galera e seguinte ó, o que é isso aqui? puxando o tapete um tapete alguma coisa liberou algum item novo nos outros lugares? acho que não tá? eu tenho a cama aqui para o novo novo inquilino só que cara, o cara que estava aqui foi embora eu acho vou ter que esperar o próximo tinha um cabeça de hambúrguer aqui galera, eu esqueci de mostrar para vocês também mas eu tenho uma semi-organizada aqui no inventário nós ainda vamos fazer, né? a grande reforma aqui da vila vou fazer uma sala de armazenamento somente, né? mas por enquanto é só para dar uma improvisada aqui colocando os itens separadinhos assim, ó um pouquinho mais organizado para a gente poder coletar aí tudo mais tá? e eu coloquei tábuas aqui a fazer porque então o seguinte como não é tão complicado já vamos aprimorar a vila de novo só que a gente precisa também subir aqui o nível ali o XP, né? então eu quero construir um litificador que é uma coisa que está faltando então vamos colocar o litificador aqui aí a gente sobe ó liberei suco duas receitas liberei legal adreno suco supigupi esse aqui faz com framboesa e cogumelo esse aqui tranquilo eu peguei bastante cogumelo lá na caverna também milkshake e fruta neve falando em fruta neve a gente tem que pegar ih, olha lá o arco-íris mas tô com preguiça de ir lá a gente tem que pegar pra poder ir no deserto, né? quando a gente precisar pegar a fruta neve lá é e aí, cara mas eu preciso ainda construir outras coisas construir outras coisas tá, pessoal eu fiz aqui um caminhozinho, né? como eu fiz um caminho pro outro lado fiz um caminho pra esse lado aqui agora e eu vou construir uma casa que vai ser a casa nova dos nossos villagers aí vou construir esse chalésinho de troncos acho que eu tenho madeira pra pelo menos construir esse esse cara aqui se precisar a gente pega mais um pouco tá aqui tá bom e vamos construir isso aqui eu não sei eu não me lembro se construção melhora realmente o nível da nossa vila mas vamos testar pronto, pessoal nossa primeira casinha bonitinha aqui da nossa vila e foi suficiente sim pra gente alcançar lá a bolinha do nível 6 e agora a gente vai subir o nível oficial eu já coloquei aqui duas caminhas só pra trazendo o pessoal já pra cá e inclusive tinha chegado uma pessoa aqui olha só fazendeiro vamos ver se o fazendeiro quer vir morar aqui quer vir morar na vila sim ok sinta-se em casa espero que já tenha ido pra uma caminha aqui senão eu boto ele aqui vamos ver não, acho que ele ficou numa cama lá fora fazendeiro vou botar aqui a caminha dele e aí o pessoal já vai entrando aqui por aqui a noite vai ficando bonitinho vou ser as tochinhas aí pra de noite ficar melhor muito bem e bora aqui fazer o outro aprimoramento vai liberar cara pedreira nem sei o que é pavilhão agradável esse pavilhão agradável tá com uma carinha que pode ser uma boa oficina olha só uma oficina pra nós legal gostei interessante você bora botar trabalhar esse cara aqui né ajude a vila trabalho de refinaria olha agora eu posso mandar ali tecido fazer tecidos fundo é metais outra coisa urinaria passar tecido eu não acho que tecidos é fazer os fios por enquanto lá que é o que eu tenho né ok beleza e a galera aqui eu acho que já tem coisa pra me entregar né vamos ver como tá o trabalho ó obtei a madeira trigo fertilizante boa e você também tábua vara de madeira raízes ok eu tinha arrumado meu inventário já tá a zona já mas tudo bem ai olha só nem reparei que o o totem aqui ficou diferentão agora deu uma boa modificada próximos itens vara de raiz e chapa de mar pô esse nível aqui tá tranquilo também pra fazer né só vou realmente ter que subir de novo o nível mas como a gente já subiu duas vezes deixa por enquanto deixa assim bom galera e como a nossa próxima etapa é conseguir itens aqui pra evoluir nossa bancada de trabalho tá então eu preciso de garra de areia e concha de areia eu sei que concha de areia dá pra conseguir do bichinho que tem na praia mas garras de areia é o lobo de areia não sei se não me lembro de ter visto nenhum lobo específico da praia tá então talvez seja no deserto mesmo então vamos se preparar pra fazer as duas coisas né ir na praia e no deserto que aqui ó pra cima eu consigo já encontrar terei que ir pra cá ó pra ir pra praia mas o deserto tá aqui e talvez aqui tenha um pedaço de praia então a gente consegue meio que fazer as duas coisas né mas eu vou ali ó na área do gelo primeiro que a gente vai conseguir a frutinha é fruta neve né que ela nos dá resistência ao calor que a gente consegue ir mais tranquilamente lá no deserto olha aqui tem um baú aqui ah já peguei item aqui alguns lugares próximos antes eu já peguei os itens né ó aí a gente vai aqui já tem fruta neve ó isso aqui já é a transição pro brioma de neve e aí já começa a ficar frio aqui entrando aqui pra essa área já vai pegar o friozinho ó você está com frio mas ali tinha um pouquinho aqui não faz mal né olha ali tem um lobo será que aquele lobo é específico da neve aí quer dizer que provavelmente o lobo da areia é do deserto mesmo ó vamos testar a espada nova nossa bom demais bom demais espada nova só que eu quero deixar o lobo essa espada que possível olha isso o que que é isso aqui o que que é isso aqui não dropou nenhuma frutinha achei que era uma frutinha olha aqui nada demais também né depois eu pego esses itens em off porque assim não quero ficar enchendo meu inventário só pegar a fruta neve aqui mesmo galera e vamos voltar lá pra base ó peguei muitas frutinhas aqui pra poder comer elas puras também mas a gente pode fazer o milkshake aí dá 10 minutos de resistência dá muito mais recuperação de vida então a gente pode pegar a leite aqui que eu tenho né e usar o liquidificador pra fazer o milkshake também tem outras coisas mas por enquanto eu acho que o milkshake é o mais interessante pra gente ó lá coloca um leite eu acho que não era pra ser assim o negócio era pra ser uma receita ele já coloca os itens da receita sabe aí milkshake então vou fazer mais alguns milkshakes aqui e galera só pra avisar que aquele bug do baú de quebrar e poder pegar os itens recuperados não tá mais funcionando já teve algum update aí que corrigiu isso então né provavelmente eles vão arrumar outras coisas também que tiverem no jogo aproveitem enquanto puderem bom pessoal então estamos aqui com o nosso milkshake as frutinhas ferramentas e armas aqui né principais e reservas escudo reserva comida e vamos embora lá pro deserto eu tinha feito uma base improvisada bem aqui no inicio do deserto né que eu marquei um pouquinho mais pra frente e vamos naquela direção então vou à noite mesmo não vou estar esperando porque se a gente for depender só de dia pra fazer as coisas a gente tá ferrado e daí o que eu posso fazer uma coisa boa até peguei aqui uns milhos que o milho dá mais regeneração de energia pra correr fica interessante então a gente pode pegar aí o milho e correr ó pessoal pra quem estiver procurando deserto dá pra enxergar já assim a longe essas torres assim ó que são umas torres de pedra eu acho então fica mais fácil aí de vocês olharem pro horizonte e localizarem outra dica passem assim o rio pulando dependendo claro que aqui eu tenho energia pra passar mas caso você seja com pouca energia e tal tem que ir pulando tá e aí economiza ali energia então estamos chegando aqui tem uma vila que tem tem pessoinhas ali mas que nos atacam né são os X olha só a gente vai cara eu espero que as minhas ferramentas consigam pegar pelo menos alguma coisa básica que os cactos sei lá daqui do deserto ó tem jazers aqui então como eu falei pra vocês eu fiz uma basezinha improvisada aqui nessa casa aqui ó a casa que eu fiz eu botei uma caminha eu vou até deitar aqui pra poder marcar o lugar que se eu morrer eu nasço aqui eu tinha deixado aqui a semente de abóbora que ficou nesse baú e um uma fogueira porque a noite no deserto faz frio também tá e aqui mano no deserto tem uns bichos bem chatinho tem que tomar cuidado oi galinha bom vamos testar o nosso machado aqui o machado básico ele não vai cortar o cacto claro então vamos testar o outro machado cara não corta também meu o que que eu preciso é eu vou ter que dar um jeito de upar minha bancada mesmo pra poder pegar outros materiais mas bom vamos ver se a gente acha aqueles itens de areia lá que a gente precisa por aqui ou não né vamos pra cá que eu acho que é mais deserto eu vou pra cá porque ali vai sair pro lado da praia e aí qualquer coisa ó lá tem item lá em cima lá ó só que eu acho que eu também vou precisar da próxima picareta pra poder é galera acho que a nossa exploração inicial que do deserto vai ser procurar bicho ó lá tem acho que é aquele ali que eu preciso ó vamos ver esse aqui mesmo que é o mesmo aquele outro só que amarelinho né é o do deserto vamos e aí com a nossa espada ah ele tem mais vida do outro beleza ó nós conseguimos o que a gente precisa aqui ó concha de areia então a gente ia precisar da concha de areia e é do lobo de areia aí também né garra de lobo de areia vamos eu vou usar a outra espada porque mano muito triste o negócio do baú não tá funcionando os itens acabam demais rápido demais e é muito recurso vem rolando vem que aí eu te estudo beleza tá dropou dropou é vou precisar de mais vamos ver se eu acho um lobo por aqui pimenta galera ó pimenta é o que eu preciso pra poder ir no frio é o contrário daquela fruta neve né eu preciso de pimenta pra poder me aquecer então já vamos coletar aqui também muito importante olha galera agora que apareceu a mensagem que eu tô com calor então deixa eu consumir aqui um milkshake eu acho que eu não estava tão dentro assim do bioma ainda né agora eu tô mais sei lá que não não tinha dado a mensagem de calor ainda ó achei um baú aqui com pimenta pólvora trigo nada tão assim meu deus mas né pólvora interessante ó aqui já tá próximo da praia opa achei o lobo da praia lobo de areia na verdade né vem vem nossa ele quebrou meu escudo ah não acho que já tava quebrando mesmo galera calma nossa apertei o botão errado pra botar o escudo não vi que meu escudo já tava quebrando mas eu tinha um reserva mas eu dormi na minha caminha ali então tá tranquilo galera aí a gente vai ele recupera os itens tá eu quero fazer uma base secundária aqui no deserto né mas a gente tem que coletar mais recursos pra ir com calma e tal eu também tô sozinha no jogo e eu vou ficar com calor agora ferrou tô sozinha e aí fica complicado né aí galera cheguei eu tinha comido uma fruta pimenta aqui mesmo só pra recuperar a vida ó ela recupera a vida igual beleza agora a gente pode comer da outra frutinha o meu shake na verdade e aí ir lá tentar matar o lobo de novo cadê o meu escudo ó o outro quebrou eu não vi aí complicou né cadê o lobo agora sumiu daqui ó aí encontrei outro lobo agora vem agora vai ficar justo né onde que você vai filho deixa eu vim aqui pro vai para ele ah não dois não aí dois não dois não não fica complicado ai 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 deixa eu só fugir do outro bicho não fica complicado né os dois me atacando fica complicado ai vem vem querido bora 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 ae ae consegui aqui ó nossa consegui já quatro garras muito bom quantos que eu precisava cara nem lembro mas não era tantas eu acho que já quatro já deve ser suficiente e talvez matar mais um bichinho daquele ali só para garantir aí ó vem ele tá comendo velho ele tá comendo a fibra que caiu no chão vem querido bora bom demais cara eu acho que era três de cada o que já eu já estaria com o suficiente aqui né do que eu não lembro agora e tem um barulho vindo dessa casa que eu acho que é um baú é um baú cara eu tô ouvindo barulho acho que ah eu acho que é do arco-íris é um baú é um barulho de baú dourado também mas eu acho que é da do arco-íris ó tem outra casinha parecida com aquela o que que é isso aqui é um escorpião escorpião tinha lá na caverna também nossa fiquei sem vida calma ô galinha você tá fugindo junto comigo ou você tá tentando me atacar e se pode um negócio desse bom galera aqui no deserto tá frio aí a gente pode comer a própria pimentinha pimentinha ajuda a gente é vamos embora ok aqui eu fico tranquila no fogo o bicho me viu velho ah droga eita eita ferrou eu tô sem meu escudo tô sem meu escudo quase que eu me ferro recupera a vida aí ah não sai preciso recuperar mais vida pelo amor de deus amanhece logo cara ele tá com uma balestra ai eu tenho a minha balestra também eu esqueci dela até pra matar os lobos talvez melhor né porque ele ficar dando volta e não vem atacar aí pode usar a balestra mas eu realmente esqueci olha falando isso tem flechas aqui por enquanto deixa aqui quieto tá amanhecendo ótimo bom pessoal eu vi que eu vou precisar de seis garras de lobo aqui pra poder fazer o pico aqui pra poder fazer o pico grande lá da mesa então assim eu vou ter que voltar lá na outra base e voltar aqui com mais escudo e mais espada porque né não foi suficiente o que eu trouxe então vou fazer isso e já volto boa galera voltei aqui no deserto pra farmar mais um pouco e olha só o que eu encontrei o bosão aqui do deserto mas obviamente que eu vou fugir bom eu já matei aqui algum um lobo na verdade e alguns dos outros bichinhos mas eu vou já tenho um item que eu precisava mas eu vou tentar matar mais alguma coisa aqui só pra gente sobrar né se precisar pra alguma outra construção alguma coisa na própria bancada a gente já vai ter isso aí pronto aqui já achei dois desses aqui rolador eu chamo de rolador não sei o nome desse bicho é beleza tem um outro vem aqui vem bora aí galera eu esqueci de comentar que do episódio anterior pra esse eles removeram aquele bug do baú aparentemente que consertavam os itens e aparece que aumentou a durabilidade das armas eu ainda não consegui visualizar isso supostamente aumentou 30% não sei se isso já foi implementado mesmo ou não mas enfim eu acho que ainda talvez seja pouco vamos ver vamos ver como é que fica pro futuro o bom é que eles é bom que eles estão ouvindo a comunidade realmente né inclusive eu tô querendo fazer um vídeo aí das coisas que eu espero pros updates mas acho que eu vou fazer um vídeo pra postar lá no tiktok então sigam lá galera vou deixar o link aí na descrição pra vocês e cadê os lobos mano aí galera achei um lobo finalmente aqui depois de procurar vários matar vários dos colador ah não não vem tá um bichinho aqui veio junto sai pra lá tá um bicho invisível aqui mano embaixo da terra que que é isso uma aranha embaixo da terra oxe isso aqui eu não tinha visto eu acho ainda vou botar outro escudo aqui é o escudo acabou gastando mais rápido que a minha própria espada né porque a espada eu fiz ó quatro eu ainda tô na primeira o escudo eu tinha feito três ou esqueci fiz dois não sei agora pra ter feito três tudo bem ó eu tô com oito garras aqui nove daquela concha eu queria matar mais um lobo cara só pra levar mais umas garras aqui pra garantir ó galera eu esqueci de comentar mas eu tinha feito um amuleto aqui de frio que eu vou desequipar eu acabei comendo o milkshake sem querer que eu tinha esquecido que eu tinha feito o amuleto mas enfim e agora só que ficou de noite tô com frio então o que que a gente faz come a pimentinha aqui ó pra acabar com frio comei eu tirei antes beleza aí a gente né consegue se proteger também do frio da noite opa ali tem um tem um lobo eu acho bora quero um só eita briga aqui briga esqueletos contra lobo deixa eu ver a briga aqui primeiro ah desgraça agora veio todo mundo pra cima de mim deixa eu comer aqui um negócio ah sai o esqueleto matou o lobo ah esses esqueletos daqui são mais fortes ele já tava com pouca vida mas conseguiu matar o lobo dropou alguma coisa aqui? dropou pelo menos aí ó mais garras beleza então temos o que a gente precisa vamos embora boa galera agora tenho todos os recursos pra aprimorar aqui a nossa bancada de criação então bora aprimorar tenho todos os recursos certinho aprimorei tá faltando um tchan pra aprimorar aqui né ah ele tá alagado ó da outra vez aconteceu isso também não sei porque esse lag pra aprimorar mas tudo bem liberamos coisas novas aqui então ó agora liberamos machado raro e picareta rara então machado raro a gente não tem como fazer não tem como fazer é eu vou ter que fazer a picareta primeiro eu já tenho como fazer a picareta né vara não vara de madeira macia ué mas a madeira macia eu não tinha conseguido pegar com machado verde como é que eu vou pegar a madeira macia será que o âmbar eu consigo pegar com a picareta antiga e eu não vi talvez talvez é então a gente vai ter que testar isso no próximo episódio galera voltar lá tentar pegar o âmbar provavelmente deve dar pra pegar com a picareta verde eu não tentei eu tentei só o machado né nas coisas eu achei que sei lá eu ia precisar das duas coisas né mas é isso então galera conseguimos aqui explorar o deserto né e começar a avançar o upgrade da mesa de trabalho e aí no próximo vídeo a gente continua evoluindo as coisas por aqui deixa eu só ver o que foi que liberou aqui mesa de essências legal e o tear peraí é outro tear roda de fiar e tear o tear é outra coisa eu tava confundindo tá então precisa da madeira macia vai precisar das próximas ferramentas mesmo pra poder desbloquear essas coisas aí temos mais algumas paredes agora já tava com bastante itens pra construir umas casas legais realmente né só não sei se eu vou ter muita paciência eu vou acabar construindo as coisas prontas aqui mesmo mas é isso pessoal deixem aí o feedback de vocês não se esqueça de deixar um like pra apoiar um abraço a todos e nos vemos no próximo vídeo